Sim, meus amores, eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês. Êêêê! Vamos lá! Era pra ser só um vídeo, depois lá na frente vocês vão entender por quê. Era pra ser um vídeo assim, ó, bolo decorado em 10 minutos. Que na verdade foi até em menos, gente. Por quê? Observe bem essa parte aqui, antes de eu colocar a cor do meu bolo. Tá vendo que eu peguei, estou passando uma quantidade de chantilly Pra grudar todo o farelinho do bolo. Gente, 90% do meu bolo eu faço desse jeito, tá? Por isso que eu resolvi colocar esses dois vídeos juntos. Seria um vídeo que o título seria vídeo em 10 minutos. Mas eu resolvi colocar esses dois pra vocês entenderem como funciona. Eu sempre faço essa pré-camada, depois eu vou lá, vou tingir o chantilly ou não. Aí depois sim, que eu vou colocar com o bico perlé ou a manga de confetar Em volta, essa quantidade de chantilly. Bom, esse chantilly, gente, eu tava colocando música, mas algumas meninas pediram pra ficar narrando. É porque minha voz não é muito boa e eu falo muito rápido. Mas, vamos lá. Eu acho que a música acaba alegrando um pouquinho mais. Mas vamos lá. Esse que eu estou usando é o azul royal, beleza? E a cliente mandou uma foto, tá? Só que a foto que a cliente mandou, é só um detalhe que eu mudei um pouquinho, mas que vai ficar legal também do mesmo jeito. Então, viu que antes de eu colocar esse chantilly que eu estou usando agora, eu coloquei uma camada bem fininha. Ou seja, 90% do meu bolo eu faço assim, de todos os bolos eu faço assim. Mas aconteceu algo que vocês vão ver, que eu não precisei colocar essa camada e deu super certo. Mas eu mudaria? Não, eu vou continuar desse jeito. Porque já aconteceu também de eu testar e eu acho que leva um pouquinho mais de tempo pra... Na verdade, assim, o bolo teria que ficar bem mais prensado, tem que ser aquele bolo que não esfarela, tá? Mas como eu tinha muita pressa pra fazer o bolo, então eu preferi deixar desse jeito, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, gente, é simples. Coloca o chantilly e a lisa, e a lisa, tentando deixar retinho o bolo, né? Depois, enquanto ele dá uma funilada, eu tenho que chamar, pedir ajuda aos universitários pra dar uma olhadinha de longe, porque às vezes eu não tô vendo. E volto lá, eu tiro o chantilly na parte que tem excesso, ou coloco na parte que eu tirei demais. Mas isso aí, gente, é com o tempo, tá? Então agora sim que eu venho com espátula de textura, beleza? Lembrando que nesses vídeos onde eu estou fazendo decoração de bolo, eu não estou aqui ensinando, eu estou dividindo com vocês. Apesar, gente, que eu acho que pra algumas pessoas que seguem o meu canal, eu posso dizer que também estou ensinando. Porque se você não viu hoje, dia 4, dia 5 de outubro, eu não sei qual momento você vai ver esse vídeo, eu postei uma foto minha no Instagram de bolo que eu fiz há 7 anos atrás. Então eu aprendi muito, tá? A gente aprende com o erro, aprende com os acertos, e vamos que vamos. Bom, vamos lá. Aqui, gente, eu misturei algo de cereais, de cereal, com pó prateado da Fábio. Só isso. Resultado do nosso bolo. O prateado só foi aí mesmo, essa quantidade, porque foi a foto que a cliente mandou como referência, então eu não quis ultrapassar. Mas eu acho que ficaria mais bonitinho também descendo, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Então, galerinha, vamos lá. Hoje eu atrasei um pouco com essa encomenda, eu estou atrasada. O bolo tá super gelado, mas eu estou super atrasada. Então eu vou fazer de um jeito hoje, e aí eu vou mostrar pra vocês que aí, se funcionar pra vocês, tipo, o decoração em 10 minutos vai ser o tema do... vai ser o título do meu vídeo hoje. Decoração em 10 minutos. Então, como eu tinha dito, né? A decoração seria em 10 minutos o título do vídeo. Mas vamos lá. Esse bolo, gente, eu tinha um certo horário pra entregar e já estava bem apertadinho, estava bem em cima da hora. Então eu resolvi pra dar tempo. O bolo tava gelado, porque ele ficou prensado a manhã inteira. Então, assim, é porque eu tinha outras encomendas, então eu tive que terminar um bolinho pra partir pro segundo, enfim. Mas, vocês estão vendo aqui a mudança. O que que eu mudei? Mudei porque eu passei no primeiro bolo, que é o que eu uso sempre, eu passei uma camadinha bem fina de chantilly branco pra grudar todos os farelinhos do bolo. E só depois que eu... Na verdade, eu mudei duas coisas, né, gente? Vocês vão ver. E aí depois eu faço essa camada do chantilly com a cor, ou branco, ou enfim, o que for pra espatular. Aqui vocês estão vendo que eu já estou colocando direto, tá? Prontinho. Agora, é... Aí a outra parte que eu vou mostrar pra vocês, em relação ao quê? Quando você vai colocar uma textura com espátula no bolo, o que que você faz? Você alisa, passa a espátula, deixa ele todo lisinho, só depois que você vai passar a espátula decorativa, certo? Mas aqui, vocês vão ver, claro, né, que esse topo a gente tem que sempre alisar pra deixar ele retinho. E que depois que você passa um pincel, que passa um garfo, que passa a espátula do pão e a faca do pão, não importa. Mas o topo, você tem que sempre alisar ele primeiro, certo? Agora, aquele bolo alisado que eu falei que na lateral alisar pra depois passar a espátula decorativa, aqui vocês vão ver que eu pulei essa parte. Tudo à pressa. Eu fui direto pra decorativa e veja, gente, como ficou rápido e fácil e ficou muito legal e deu super certo. Ou seja, um bolo que eu imaginei que fosse gastar 10 minutos pra decorar, na verdade, eu gastei bem pouco. Esse vídeo, esse bolo também, a cliente mandou foto e queria um bolo assim, assado, queria um bolo lipo, assim, tipo, um bolo sem bico, ela mandou uma foto mais ou menos e aí eu dei a ideia pra ela que daria pra gente fazer uns respinhos. E aí também entra duas questões, né? Da praticidade, pra quem gosta. Eu confesso a vocês que eu ainda estou agarrada e apegada com o primeiro modo de fazer. E aí, gente, essa parte é basicada, tá? Que essa parte foi que eu passei um pincel, não gostei, achei ele um pouco grosseiro, apaguei e passei de novo. Mas não é disso aqui que a gente vai falar agora, né? Vamos lá. Viu que dá pra gente, a cliente pede um bolo assim, só que é um bolo azulzinho. A gente não pega o bolo a cliente só azul, a gente pode dar uma melhorada, né? No primeiro bolo, a cliente pediu, mandou uma foto, tinha um detalhe em cima que era com glitter prateado. Porém, eu não tinha glitter, então eu fui com o pozinho. E nesse caso, a cliente queria algo além que não fosse só o... O que fosse só o seu bolo, tinha um quesinho. E aí eu sugeri, então, que a gente colocasse esse dourado, que ia ficar super legal e como ficou. Então, na verdade, esse vídeo, ele acabou que ajudou, assim, pra quem tá começando em bastante questões. Tanto no alisamento, quando se coloca ou não aquele chantilly embaixo pra grudar o bolinho. Ou se alisa pra depois passar a espátula. Ou que você pode fazer um bolo com o que você tem em casa. Ah, não tem um glitter, sugere, então, colocar um pozinho. Enfim, é conversar com a cliente, né? E veja, gente, dois bolos lindos que eu amei fazer e gostei muito do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, não sai sem deixar aquele like, a gente fica muito feliz, tá bom? E curte lá no Instagram. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.